Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que o áudio não ficou muito bom Eu sinto muito, mas eu tô muito na pressa Eu não reparei no áudio, foi mal galera Então, da próxima vez eu vou melhorar, eu prometo E bora pro vídeo Porque tá muito legal mesmo que não dá pra ouvir minha voz direito I'm just a sucker for pain I'm a sucker for pain Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é aquele que me escuma a gente E hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do MagoBow Legends E eu vou só começar com a maior leção E a maior leção Mas na verdade hoje eu vi que a batalha de milhão vai ter um tipo de batalha, sabe? Eu não tenho nada Mas bom galera, pra gente começar esse vídeo Eu já passo com vocês Deixe seu like Se inscreva no canal E bora pro vídeo Então bora aqui Esse daqui Esse tipo de batalha pra ver se alguém aparece Por favor alguém apareça Apareça alguém Eu não sei, eu peço por que você apareça Deixa eu ver 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 Bora lá Bora ver que ele vai se ver Ah sim Acho que ele vai ter uma conexão Boa vez eu consigo bater ela com alguém aqui E se eu conseguir eu volto Galera, eu consegui eu aqui com outro japonês Caraca, eu tô batalhando muito com os japoneses Um pouquinho gripado ainda Hashtag gripe passa Não aguento mais Escolha, bateu de espelho Sim Parece assim Ah, ele disse que Oh, maldito Oh, maldito Oh, maldito Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Deixa o próximo Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi, como é que vem esse merdito? Ah, eu perdi! Funciona, não sei o trinco Como é? Como é, Zé? Galera, eu consegui voltar Porque eu perdi memória, cara A batalha acabou, mas eu ganhei E vocês viram até o momento Que eu matei o Kuriri E bora aqui E bora só mais essa E aí depois a gente para a gravação Olha só, o Goku já tem duas estrelas Obrigado, obrigado, adianta Acabou? Mais uma vez Já volto Galera, voltei Consegui outra batalha Só que eu acho que agora não é japonês Tá ligado? Porque essa letra aí não é de japonês Tá ligado? Eu quero que isso adiante Tá ligado? Vai, querido Adianta Isso que dá não pagar o Wi-Fi direito A faz do cara tava ruim Adianta Vai, cara Tô com o Wi-Fi O pai dele Como eu falei Estava ruim E parou Eu acho que Foi isso Eu acho que foi isso, sim Deve ter sido isso Não deve ter outro motivo Batalha do cerco Vamos lá, galera Batalha do cerco Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos Vai, vai, vai Bate nele Bate Arranca a cabeça Vale o pescoço Opa É assim que é bom Quem é? Ah, é? Mas é Mas não é Você fez escolher nada, meu amigo Eu vou dar só pancadaria, meu amigo Esse colherinho tá com o pescoço errado Mata esse curinho É bonitinho Crianças e adultos e todos os inscritos Entendam agora porque o curinho morre tanto na série Mas, bom, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Se inscreve no canal Me siga em todas as redes sociais Instagram, Twitter, entre outras Visite meu site E é isso Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau, galera